Ai gente, olha só Eu tenho lido muitas coisas, eu tenho acompanhado muitas pessoas Algumas coisas muito absurdas Até de profissionais, colegas meus também Como eu falei antes, a questão do preconceito linguístico Ele tá acontecendo nesse sentido aqui Porque tem uma pessoa, um produtor ou produtora de conteúdo aí Que a gente percebe, e aí foi quando eu te falei lá atrás Sobre a gente perceber quando a pessoa não está só criticando Ou falando a forma que está equivocada de se dizer e tudo mais Não, a gente percebe que aquela fala está impregnada de preconceito Total E eu tenho visto muito disso em relação à linguagem neutra Não é algo que eu acredite que vá acontecer Não é, não é mesmo Porque o processo de construção da língua Ele leva muitos anos, gente Muitos anos, tá? Muitos anos mesmo Isso depende de N coisas De N estruturas, tá? Esse dia eu tava tentando Pessoas que defendem a linguagem neutra Como oficial Então esse é o medo, né? Essa é a preocupação As coisas precisam ser definidas Se eu vou usar A linguagem neutra Tá sendo utilizada A discussão Ela está sendo trazida para Ser uma língua oficial Uma linguagem oficial Ou ela está sendo trazida apenas Como a forma Como eu posso me dirigir às pessoas Numa linguagem informal Né? Então aí que tem que estar A discussão também tem que estar nesse ponto Por quê? Porque os dois lados Eu estou vendo que os dois lados Estão se guerreando E se guerreando com pouquíssimo conhecimento De causa Ou com conhecimento Né? Da causa Porém Com essa Com esse preconceito Que tá ali Né? Inserido na fala E o que tem acontecido Com alguns profissionais Da língua, né? Que estão fazendo isso Então a gente percebe Que há Há Existe Há ali um preconceito Naquela fala Então a gente tem que ter muito cuidado Com isso também Se é pra eu trabalhar A questão de como eu vou tratar o próximo Né? Se a pessoa quer ser tratada dessa forma Né? Lá na mensagem do WhatsApp Ou na linguagem do dia a dia E tudo mais Por que que eu insisto em não querer chamá-la desse jeito? Né? Por que que eu insisto em não querer tratá-la desse jeito? Então é muito mais pela questão de De como eu vou chamar a pessoa Né? De como eu vou tratar a pessoa Do que mesmo De ser uma língua Uma linguagem oficial Porque aí, gente É outra história É outra história O O O meu pensamento dentro dessa discussão É Levar Hoje Né? A linguagem neutra Para as faculdades Que é um perigo Por quê? Porque ela não é uma linguagem oficial Né? Ela não é uma língua oficial E aí a gente entra também E aí tem um dos pontos Né? Que Que eu estou estudando um pouco mais aí Em relação a uma parte da fala Dessa Desse professor Ou dessa professora aí Que fala bastante sobre isso Que é a questão de trazer muito De Tu quer incluir Excluindo Que é o que acontece milhões de vezes Em tudo Em tudo É No caso dos Dos autistas Das pessoas que tem Dislexia É Dos Dos surdos Né? Como é que eu vou levar Né? Essa estrutura Essa estrutura Estou falando de estrutura mesmo Da língua Nesse sentido Para essas pessoas também Que são muitos Né? Então Há de se preocupar Bastante com isso também Tá? Para se tornar uma linguagem Oficial Vai anos E eu posso dizer para vocês Que Não Acabou não Essa discussão Ela não vai acabar aqui Ainda vai Vai levar muito tempo Né? Essa discussão Eu acredito que ela não vai Não vai Se oficializar não Tá gente? É o que eu acredito Tá bom?